MÚSICA 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 Faltam! Derrubado o David Washington! É, você vê que o David Washington... Beck acabou de chegar aqui ao banco de reservas do Vasco, foi muito aplaudido pela torcida aqui atrás do banco. Doge, Angelo acelera, ele solta no meio para o David. Doge, Angelo acelera, ele solta no meio para o David. E aí E aí Estamos treinando forte aqui para chegar lá em Rio de Janeiro e trazer essa vitória para a Cata. Tchau, tchau.